Olá pessoal, eu sou o Cássio, juntamente com o Claudio e orientados pelo professor Afonso Paio, nós fizemos o trabalho de técnicas de visualização da informação aplicadas à produção de petróleo no Brasil. O petróleo é um comodito de extrema importância no contexto geopolítico, e com o advento da descoberta, da exploração do pré-sal, o Brasil passou a figurar entre os maiores produtores de petróleo no cenário mundial. E o potencial do pré-sal pode atingir 10 vezes o nível atual de produção. A produção brasileira se dá em torno de 3 a 5 milhões de barris de petróleo por dia, e com esse potencial de aumento em mais 5 milhões de barris por dia nos próximos anos, de forma que o Brasil se tornaria uma entre as 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Esse gráfico aqui ilustra os principais poços e as duas bacias do Brasil mais produtores, que é a bacia de Santos e a bacia de Campos, concentradas na região sudeste. E esses poços em laranja são aqueles com grande potencial de aumento da produção de petróleo. Então, nosso estudo se iniciou com a procura e a carga da base de dados, o pré-processamento para adequar esses dados às técnicas de visualização de informação e a interpretação de cada uma dessas técnicas. A base de dados foi fornecida no site da ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustível do Brasil, e o período analisado foi de janeiro de 2021 a maio de 2022. Cada dataset é disponibilizado conforme o tipo de produção, seja em mar, terra ou pré-sal. Então, a gente agregou esses três datasets, de acordo com o mês, e adicionou uma coluna informando esse tipo de extração realizada. Então, além do tipo de extração, a base de dados continha mais 42 variáveis referente a dados de produção de petróleo no Brasil. A primeira técnica de visualização adotada foi o scatterplot, juntamente com o mapa coropleto. Aqui nessa animação, a gente consegue visualizar tanto a produção nacional do Brasil e a produção específica de cada poço, pré-sal ou mar, conforme o mês. Então, a gente tem uma ideia de como foi a evolução da produção de petróleo do Brasil ao longo dos meses, de forma que quanto mais azul a coloração do mapa do Brasil, maior a produção nacional, e quanto maior o marcador de cada poço, maior a produção de cada poço. A segunda técnica abordada foi o scatterplot para avaliar a qualidade do petróleo brasileiro. O grau API é um atributo que, quanto maior o grau API do petróleo, mais leve ele é e maior o seu valor. A gente fez uma dispersão da produção de petróleo em função do grau API e a gente fez a animação para verificar esse comportamento ao longo dos meses. A gente verifica que os poços do tipo mar e do tipo pré-sal são aqueles que têm a maior produção por conta dos maiores marcadores, enquanto os poços do tipo terra têm uma pequena produção. Sobre a qualidade do petróleo, a gente vê que, na média, o grau API é em torno de 20 a 30, de forma que o petróleo brasileiro pode ser classificado como médio ou apesado. A gente também vê a produção do tipo pré-sal com uma pequena variabilidade do grau API, de forma que eles se mantêm nessa faixa de 20 a 30. Já os poços do tipo terra têm uma grande variabilidade do grau API, de forma que a qualidade do petróleo do tipo terra é bem variável. Aqui também é uma análise utilizando a técnica de visualização do histograma, do grau de API conforme cada poço produtor. A gente verifica uma concentração aqui, em torno de um grau API de 20 a 30, que confirma essa média da qualidade do petróleo brasileiro, um petróleo entre médio e pesado. Já essa visualização é o histograma do tempo de produção de cada poço. A gente verifica que uma grande concentração dos poços, da produção de 600 a 800 horas no mês. Isso indica que a maioria dos poços tem uma produção de quase todos os dias, né? Essas 600 horas diluídas, divididas em dias, seria uma produção diária, o que é um bom indicador da produção dos poços brasileiros, como um fluxo contínuo. Já esse scatterplot, ele avalia a produção de água em função da produção de petróleo. A gente não conseguiu visualizar um padrão bem definido, de forma que quanto maior a produção de petróleo, maior a produção de água ou algo do tipo. A produção de água, ela indica a idade do petróleo, de forma que os petróleos mais velhos, eles tendem a produzir menos petróleo e mais água. Mas aqui a gente encontra casos de petróleos com alta produção de petróleo e alta produção de água, ou então poços com alta produção de petróleo e pouca produção de água, ou muita produção de água e baixa produção de petróleo, de forma que não foi possível encontrar um padrão. O barclote, a gente também analisou a produção de água, de forma que algumas bacias têm uma grande produção de água em relação à produção de petróleo. Já as bacias principais do Brasil, de Santos e Campos, com alta produção de petróleo. Aplicando as técnicas de séries temporais, a gente verifica também a evolução da produção de petróleo. Aqui a gente vê uma estabilidade na produção de mar, já a produção de petróleo em terra, a gente vê um grande declínio. Em contrapartida, a gente vê uma ascensão da produção de petróleo em pré-sal. Isso graças aos investimentos, a crescente dos investimentos na produção do tipo pré-sal, com a recente descoberta dessa tecnologia, em detrimento do desinvestimento na produção dos poços em terra. Aqui, ainda nas técnicas de séries temporais, comparando os tipos. Aqui a gente vê que a produção em mar, ela é a maior, em seguida do pré-sal. E esses dois tipos estão bem distantes, produzindo muito maior quantidade em relação ao tipo terra. A técnica de stackered area, a gente verifica também a evolução da produção do petróleo ao longo dos meses, com uma tendência crescente. E a gente aqui está analisando a produção por bacias, de forma que as bacias de Santos e a bacia de Campos são as mais importantes na proporção de produção do petróleo. A mesma técnica aqui, comparando os estados. Os estados de São Paulo e de Rio são os mais produtores no nosso país. Já a técnica 3Map, ela também é uma boa visualização para ver, para comparar as proporções de produção de petróleo. A gente aqui também analisou a proporção de produção dos estados, sendo o Rio de Janeiro o maior produtor, seguido de São Paulo. E também comparando os tipos de produção, sendo o tipo de produção mar o mais importante nesse período, mas a tendência é que o pré-sal se aumente cada vez mais e o terra diminui, né, devido aos desinvestimentos nesse tipo de produção. Aqui a gente fez um box plot, né, da produção dos poços por bacia, de forma que a gente consegue ver uma grande dispersão, né, algumas bacias com alguns poços que não produzem nada e alguns poços com alta produção. A gente vê uma grande dispersão na produção de poços, né, por bacia. Por fim, a gente chega nas conclusões, né, que a gente pode analisar esses períodos, uma crescente na produção de petróleo, com uma grande concentração no litoral sudeste. O tipo de produção terra, apesar de ter o maior número de poços, ele representa uma pequena proporção, de forma que os tipos mar e pré-sal apresentam as maiores produções. Quanto à qualidade, a gente verificou que o grau API do petróleo brasileiro varia em torno de 20 a 30, né, um petróleo de pesado a médio. Algumas bacias, né, apresentaram uma grande produção de água, o que pode evidenciar, né, o tempo útil de tais poços. Por fim, né, a produção via terra está em declínio por conta dos desinvestimentos da Petrobras nesse tipo de poço, de forma que as produções do mar e pré-sal vão receber grandes investimentos de forma a aumentar a produção de petróleo brasileiro nesses tipos, com destaque, né, para as bacias de Santos e Campos e dos Estados Rio de Janeiro e São Paulo.